Conceição O sentimento a define, ela o ser tão sublime, porque é santa também Os seus olhos são estrelas, em meu corpo a cintilar Duas tochas, duas velas, dormi e acordo com elas, para elas fiz um altar Mãe, da tua terra distante, eu sou cantor imigrante, sempre lembro o teu encanto Mãe Tenho-te no coração Tu és minha oração, mãe Até choro quando canto Conceição é voz de amor Que transmite gratidão É mãe em letra maior Só por estar-me em certa dor, sem dizer ao coração Um dia o ventre rasgou Para-me dar vida ao nascer Já tanto tempo passou Mãe, da tua terra distante, eu sou cantor imigrante, sempre lembro o teu encanto Mãe Mãe Tenho-te no coração Tu és minha oração, mãe Mãe Até choro quando canto Um dia o ventre rasgou Para-me dar vida ao nascer Para-me dar vida ao nascer Já tanto tempo passou Mãe E o homem que hoje sou E o homem que hoje sou A ela fico a ver Mãe Mãe Da tua terra distante, eu sou cantor imigrante, sempre lembro o teu encanto Mãe 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 Tu és minha oração, mãe Até choro, até choro quando canto Mãe 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 Mãe